Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, calma aí Lotto, deixa eu falar pro pessoal Eu sei que o Baro chegou, calma, calma Lotto, dá o tempo, vai, beleza? Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Mana, já deixa o likezinho E chegou o Baro, gente, aproveitando que chegou o Baro, temos sorteio da mesa Prime Tem sorteio todo dia, dois sorteios por dia, então o que você vai fazer? Faz a continha aqui na Trovo, tá? Tem aqui um linkzinho É um simbio de simbio que eu tô fazendo live, e vou... Rapaz, acompanha essas lives, você vai gostar todo dia, tá? Então faça o curtir na live aqui, da Trovo, todo dia eu tô lá Agora, nesse momento, eu tô em live, tá? Então é o seguinte E você me ajuda pra encher aquela barrinha verde lá em cima Que é pra conseguir 500 pessoas até o final do mês, beleza? Bom, vou tirar aqui os comerciais, pra não atrapalhar E vamos ver o que o nosso Mr. Baro trouxe ali presente Só tirar tudo aqui, né? Tá, não esquece, entra na Trovo ali, me ajuda, rapaz Se inscreve, tá? Vem buscar aqui, vou deixar essa parte aqui Só pra não ficar assim tão atrapalhado Aqui, aqui e aqui, beleza? Beleza, deixa eu tirar também aqui Essa outra parte Bom, vamos ver o que ele tem, né? Rapaz, eu fiquei triste, porque a conta Baby Teno Mas se é zero, não pode ir naquela parte Agora vai ser complicado, hein? Mais essas partes, vamos lá visitar ele? Ele tá no Relay aqui, ó, tá? Lembrando, tem lugar que o Baby Teno não pode ir, né? Mas, vamos lá ver o que o nosso Baro... Será que ele veio bem? Não, eu nem vi, eu não vi, não olhei, não tenho nem ideia Vamos dar uma olhadinha lá Se eu tirar aqui, fica ligado E também esse aqui Pronto, agora faz mais clean a tela Beleza? Vamos ver o que o nosso Baro tem de presente pra nós Ele veio ruim, hein? Na semana passada, hein? Lembrando, gente, que o console e o PC são diferentes E mais um detalhe, gente Se você entrar aqui com o Inados Prime Você tem acesso a um outro local pra comprar O outro item pra comprar E é onde você pode... Vamos entrar com o Inados Prime, você vê? Fica legal, né? Porque eu acho que nunca fiz um vídeo do combate Entrando com o Inados Prime Deixa eu fazer, se eu for abortar a missão aqui, ó Deixa eu voltar aqui, ó Vai aparecer uma coisinha aqui Só se você já é com o Inados Prime Você instala Você coloca ele aqui E vem Vamos lá voltar lá, né? Porque Se o pessoal te pede Não, faz um negócio do Inados Prime Que a pessoa não sabe Então, ó Você vai fazer o quê? Pega o Inados Prime Seu Ó, vamos lá Beleza? Vamos lá Deixa eu pôr o Inados Prime aqui Tem que tá ele equipado, tá, gente? Acho que não precisa tá upado Mas tem que tá equipado Deixa eu ver o nosso Inaros Inaros Deixa eu ver se eu tenho Inaros já buildado, né? Inaros Nossa, eu não tenho Inaros Prime aqui? Não tá upado, né? Tá, mas faz o seguinte Vou ver aqui, ó Não, vai aqui, faz o seguinte Vou puxar o começo Vou colocar o Inaros aqui Mais fácil E tem que ser o Prime, tá, gente? Se não for o Prime Tá aqui, ó Nossa, um tá com 10 fono já Eita Só pra poder habilitar lá Depois eu volto com o Shaku Vamos lá de volta Agora a gente vai lá Você pode clicar ali Eu vou ir no alertinha, tá? Vim no alertinha aqui, ó Faz pra que, sei lá, gente Tem 5, 6 dias só, hein? Faz isso daí Daqui a pouco vai ser desistir Vai chatear Ó lá, vamos lá Relay Vamos lá Vamos no mais calminho, vai Pronto O que acontece? Quando você entra lá no Baro Com o Inaros Prime Ele te dá acesso A uma outra compra também É uma missão de Se não me engano De defesa E tem algumas coisas Que você pode estar farmando lá também É bem interessante Eu fiz, isso faz tempo, ó Eu fiz esse vídeo Mas já pra alertar o pessoal Vocês vão gostar Não esquece, gente Me ajuda na Trovo lá Você tá aqui Vai na Trovinha ali, rapaz Me ajuda, tá? Vamos lá Vamos lá Ver aqui Nosso Baro Trouxe Interessante Vamos ver aqui E aí E aí E aí E sempre A pessoa fala Não, vai cuidar dos prime É só pessoal É que assim Algumas pessoas não sabem, né? Vamos lá Nosso Relay E sai pulando E o Baro Não deixa eu entrar Com a continha Do bebezinho Tenendo aqui, não Oxe Foi rápido Você encontra itens Para o Tenno De Distinção Oxe Bugou Onde é o Baro? Vai, vai, vai Vai, vai Cadê 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 A pressão minha Bugou aqui Ah, tá aqui Eu não pulei E fui para o outro lado Sei lá Que doideira Eu não entendi nada Beleza Ah, rapaz Oh, isso aqui é novo, hein Desculpa Escopeta Escopeta Não tem Não tem o vizinho Não tenho Não tinha isso aqui Olha lá Prime Armour Stock 110% de capital de carregador Hum, eu não tinha isso aqui É novo Bora comprar Bora comprar Legal Ah, isso aqui Voltar strike Rapaz Eu queria tanto na conta Babyzinha Isso Rapaz Eu não tenho Não acredito Ah, eu queria pôr na conta do Baby Tenos aqui Sacanagem Não poder usar Ah, nem entrar aqui Vai ser a zero Bom Esse aqui Esse aqui vale a pena Com certeza Tá Meu, ele veio interessante Esse aqui sim Vai precisar usar Porque elétrico e chance de status Beleza Só tem um Tá vendo Só pega aqui Aqui Para rifle Ó Gelo Tá bom Muito bom Esse é muito bom Eu gosto Esse aqui Ah, esse aqui tá fácil Tem 30 Então não vale a pena Eu já peguei 30 Ele vai cair fácil Tá Isso aqui de escopeta Cortante É interessante Mas se eu contei um 30 O que é que faz cair Aqui temos um brasão Tá Com o peitoral Bom, aqui já é um kit Tá Aqui Eu não sei se vale a pena Porque Sabe o que acontece Se você for no sindicato Lá de Vários lugares Você tá tendo os kits prontinhos Gente Eu passaria isso aqui Eu passaria isso aqui Não usaria não O que é isso daqui A máscara Não Aí também Gastar de bobeira Não, não Esse também eu vou passar É 400 mil Não, esse aqui Ciandana Tá Essa Ciandana já é um pouquinho Mais bonitinha Vale 400 do Ducati Pra quem não tem nada Até que Até que daria pra usar Vamos ver Ah Rapaz Pega isso aqui Da maestria E ele Teve uma vez que eu demorei Eu acho que foi uns 4, 5 meses Pra conseguir esse chá Entendeu Pega Beleza Beleza Pega isso aqui É um seguidorzinho E Da maestria Aí temos aqui Decoração Uma decoraçãozinha Beleza Não é feia Aí aqui Skin Aqui já é skin Uma skinzinha Tal Tiberon Skin também Então é outra skin Beleza Então As skins dá pra passar Gracata Prisma Mas se é 11 Show Rapaz Rapaz Eu tenho uma Gracata Vai vir Uma dessa curva Em breve Fale o que falaram Legal isso aqui Viu E vamos ver Que temos aqui O Grêmio Grêmio Prisma Aí Outra arma Outra arma Outra arminha Legal Mas se é 11 Eu não posso jogar na outra conta Da bebezinha Mas tudo bem Que temos aqui Aqui é uma skin Eu acho bonito Essa skin Eu já tenho ela Já tenho Essa skin é uma skin Acho bonitona Essa skin aqui Aqui é outra skin também Ok Eu queria pôr uma BBT Mas não posso ter Rapaz Outra Outra arma Caraca Veio 3 armas É isso Veio um seguidor E 3 armas Outra arma Prisma É isso mesmo Isso que já é de Ashwing Requisito Leve um Tudo bem Olha o que eu falei pra vocês Gente Tá vendo Olha o que eu falei pra vocês Vem Aqui é uma decoraçãozinha Do Fast Eu acho até bonitinho Que temos aqui Um drone Ah de limpeza Tá Aí tem a Deinaru Certo Aqui já é uma cena É uma cena É uma cena Eu peguei Aqui pra fazer jornada Aí que vem Aí tem isso aqui Isso aqui que é especial Tá vendo Olha lá Um sinalizador void Quando você comprar isso aqui Eu não tenho Ducati O que acontece Quando você comprar isso aqui Você vai abrir um local Tá O que você faz Pega um Ou pega quatro Cada amigo seu pega um Pelo menos Entendeu E vocês vão abrindo Porque tem um Tem um drop lá De umas skins As coisinhas bacanas Entendeu Então faça isso E lembrando gente Até um amigo nosso Na live E no youtube Mencionou O melhor lugar Pra poder farmar Quando você fizer Adenaros Escaneia os cavates Vai ter muito cavates lá Beleza Vou comprar um desse aqui E vou deixar Vou até trocar aqui Deixa eu ver Nossa barganha aqui Deixa eu ver Se eu tenho Qual é a máquina Tá ali a máquina Aí passei direto Quer pular Tá aqui a maquininha Lembrando Os itens Que você vai transformar Em Ducati São itens que valem Platina Então toma cuidado De você não estar Vendendo coisas Que valem muito Ducati Que valem muito Platina na verdade Eu costumo Sem vender a arma Pra não Lógico tem um Que vale platina também Tá Eu costumo fazer isso aqui Vamos fazer três Essa aqui Cariste vai cinco Essa aqui também Ok Os personagens Que eu tô fazendo Eu tô deixando os personagens Pra participar Fazer pelo sorteio Então o pessoal Que tá Na live Tá ganhando Ganhando muito item Porque eu tô sorteando eles Beleza Então vem aqui Participar Só vender algumas coisinhas O Donata Tá lá O Rubico não Vale platina Tá bom Ó Eu vou dar 720 Tá vendo Aí eu vou comprar Eu vou comprar alguns Daquele lá Você pode comprar mais Tá Vamos lá de novo Ali no nosso bar Cadê o bar Tá aqui ó Você pode vir aqui Gente Tá vendo Aqui ó Tá indo Você pode comprar mais Tá Vou comprar aqui Ó Comprar um Tá vendo Você pode comprar um só Ai rapaz Antes não tinha isso aqui não Antes podia comprar mais Agora é só um por vez É então É o seguinte Já mudou A atitude Gente Então o que você faz Chama o seu amigo Compra um Compra outro Cada um amigo compra um Certo E só um abre Entendeu Monta um grupo Um abre o negocinho Vou fazer um vídeo Depois de uma live Porque faz tempo Que eu fiz isso aí Tá Pega os quatro amigos Cada um compra um Né Se você sumiu aqui Você vai com o seu amigo E abre E um só entra lá E leva os outros três Beleza gente Espero que tenham gostado do vídeo Veio interessante Veio dois mod Prime Esse aqui eu queria muito Esse aqui Pra contra o bebê No mais um Eu tô impedido de entrar aqui Porque mais um Mas se é quatro Ele pede pra entrar nesse relay Não sei por que Isso Impede a gente Tá E as três arminhas Veio show Isso aqui foi legalzinho É Não veio aquele baro Mas ele veio um baro Até aqui Mais ou menos Né Beleza gente Então eu espero vocês Na trova Não esqueça Temos um sorteio aqui Na trovo Deixa eu só puxar tudo aqui Pra vocês verem de novo Tá E eu espero vocês lá Me ajudando ali A crescer na trovo Live todos os dias E hoje Vamos ter aqui na trovo Um Uma mesa prime Cola na trovo Eu tô aqui ao vivo Alô gente Se você tá daqui a pouquinho Quem puder Aqui no descritivo Tem o link da trovo Temos lives todos os dias E sorteio todos os dias Caraca É isso aí E hoje temos um especial A mesa prime Quem sabe você tenha sorte Falou gente Um abraço pra todo mundo E até mais Valeu Deixa o like no vídeo Tchau Ah peraí né Posso pedir like Mas aí o pessoal Fazer Mas cadê Cadê o mocinho Ele tá aqui Ele tá aqui Olha lá Deixa o like No vídeo E tudo vai ficar Muito bem Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo E você vai acordar Tá Não além É isso aí Deixa o like no vídeo Falou gente Até mais Um abraço pra todo mundo E até mais Tchau Espero você na live Na trovo Hoje Venha